Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de IPS 2 depois de tanto tempo, mano E vamos lá criar uma nova série aqui, mano Uma série do Super Mundial de Clubs, mano Como que consiste esse Super Mundial de Clubs? Bom, peguei os melhores times de cada liga, mano E inclusive agora peguei o Cruzeiro, mano E vamos disputar com 64 outras equipes Mas como vai funcionar isso daqui, vou mostrar pra vocês São 8 grupos de 8 times, né Estamos aqui no grupo 8 Como vocês podem ver aqui, tem outros grupos também Inclusive já jogaram, né Bahia ganhou ali no grupo 1 E tá em primeiro Na frente do Borussia Dortmund E entre outros times aí, né Bom, vão se classificar 4 de cada grupo, né Se eu não me engano Depois eu vou ver ali Eu mesmo voltei a regra do grupo e esqueci Como que funciona, né Não sei se vai passar os 4 primeiros Ou os 2 primeiros do grupo, né Bom, até o momento vão ser os 4 primeiros Que eu sei Bom, é que nosso grupo também jogou Não teve nenhum vitorioso Estamos com Veracruz, Mônaco, Colom Strang, Gutset, Cruzeiro, que é a gente, né Ixion, United, América e Sport, né Então, os 4 primeiros vão passar E vai ter as preliminares, né Até chegar na final lá Todos os jogos com ida e volta E a final vai ser jogo único, beleza? O Super Mundial de Clubs que eu montei aí, mano Vai ser uma série bem da hora Longa E... Com Cruzeiro, né, cara Vocês perdem bastante pra fazer Uma série com Cruzeiro em algum jogo E tá aí Vamos fazer então com Cruzeiro aqui O Super Mundial de Clubs No meu Super Mundial de Clubs Que vai ser esse aqui, mano Bom, bora lá então, mano Partiu então Vamos fazer nosso primeiro jogo, né Como vocês podem ver nosso grupo ali Todo mundo empatou E vamos aproveitar essa oportunidade Pra tentar vencer esse jogo aí E começar já com a mulher do grupo Quem sabe, né Então vamos escalar o time aqui E já volto Dez, galera, nosso time vai ser o Fábio Lateral direito aí vai ser o Ceará Os zagueiros Bruno, Rodrigo e o Dedé Lateral esquerdo, o Egídio Newton Henrique, Everton Ribeiro O Ricardo Goulart no meio campo Borges e Dagoberto no ataque, mano Aquele famoso time de 2013, né Só faltou quem ali mesmo? Faltou o... William Bigode, né, mano Tá no banco ali Ele tem menos over que os outros ali Bom, vamos lá, mano Será que o Cruzeiro consegue ir? Tentar esse Mundial de Clubes aí Super Mundial de Clubes, mano Novo formato Tem que aproveitar, né, mano Um formato bem da hora que... Uma coisa bem da hora que dá se aproveitar no FIFA, né É eu criar um campeonato no formato que você quiser Dá pra... Criar, tipo... Você faz o... O seu formato, né Que você quiser Com quantos clubes você quiser Desde... Oito times... Não, desde... Dois times, né Até 64 É... Em uma competição só E você... O quanto formato que você quiser Você faz o jogo de ida e volta É... Decide se vai enfrentar os... Os jogadores... Os times, né Do mesmo grupo Duas vezes Ou só uma vez, né Decide quantos... Quantos times vão passar Se é quatro, dois ou um Então é uma coisa bem interessante Ter que se aproveitar no FIFA, cara Bom, então bora lá Depois de tanto tempo Vamos voltar aqui no FIFA, mano FIFA 14 de Play 2 Ih, vai confundir o uniforme Vai confundir o uniforme, mano Tô até vendo já Cá estamos Para mais um encontro emocionante Vão estar frente a frente Duas grandes equipas Sem dúvida Ele der conduto Estas duas equipas São muito competitivas Jogam com muita emoção Eles viajaram Para este jogo Da fase de grupos Carregados de ambição E apesar de estarem a jogar fora A equipa visitante Vai entrar em campo Com... Até que não vai, não Aquela visão ali Parece que... E confundir, né Mano, mas que saudade desse FIFA, hein, cara Muita gente pede de volta, né Então tá aí, mano FIFA 14 Lembrando que tá num nível lendário, galera Então bora lá Olha os caras chegando Bateu pro gol E é gol, mano É gol do B... Biller Camisa 16 aí Primeira chegada dos caras E conseguiram fazer Perigoso, hein, mano Não tem que ser o nome desse time aí Mas tá aí 1x0 pros caras A Goberto Pra Everton Ribeiro Primeira descida do Cruzeiro, hein Bateu ali mesmo Tá lá Quase, mano Primeira chegada do Cruzeiro Bateu de chapa Colocada E quase que foi gol, mano É o Everton Ribeiro, hein Foi o tempo que ele brilhava no Cruzeiro Os caras chutam de fora Caraca Perigoso agora, hein Todos conseguiu fazer o mesmo, Alder Muito raro A ver a máquina chutando de fora da área E... A bola indo pro gol Ricardo Goulart de fora da área Outro chute colocado Agora de fora da área Ricardo Goulart Pro Cruzeiro tentando buscar aí O gol, mas... É difícil, hein, mano Olha só Roubar de bola Ricardo Goulart Tocou A Goberto Tocou voltar Difícil, mano A oportunidade Para botar o guarda Everton Ribeiro Tirou do goleiro e tá lá, mano Golaço Goleiro veio adiantado Jogou por trás do goleiro, mano Tá aí Ih, o garoto do Everton Ribeiro, mano Individualizou em geral ali E tá aí Um a um, mano Bora o Cruzeiro, hein Nossa Que carrinho foi esse, hein Everton Ribeiro tirou ali Limpou bonito, mas O cara chegou no carrinho legalmente E vem Cruzeiro Uh, cada do gol Ah, quase, mano Não consigo roubar aquela bola Ele sai correndo sem Sem destino, hein Eu lembrei desse time, galera Esse time aí É É É americano, né, cara Eu lembro de ter jogado com ele na Uma outra carreira Com o Flamengo Com o Flamengo, na verdade Eu vi que eu tenho sentido Minha Libertadores, cara É americano Goberto Tirada bonita Nossa Muita gente aqui, velho Muita gente Caraca Os caras chegando Bola de viada Fábio Pra fazer defesa tranquila Contra-ataque agora do Cruzeiro, hein Na Goberto Pegou a defesa aberta Terrimou Tem alguém subindo Só fazer Que pancada, mano A Vitor Ribeiro fez o cortar-luz ali Não vi quem chegou pra portar pra bater Mas ainda não errou o gol, mano Como é que pode? Ela subiu pro... Dedé Caraca, mano Olha o Dedé, mano Dá uma de atacante aí Tá igualzinho O Dedé no Cruzeiro mesmo, hein Olha só O Borges de cabeça Sobe pro Tagoberto Bateu Confusão O Borges de novo E tá lá, mano Borges De conta virada, mano 2 a 1 Pro Cruzeiro Boa, Borges Olha lá Brancos e Barranco na área Ali, mano Insistência do caramba Desde o escanteio anterior, né Com o xixi do Dedé O Cruzeiro partiu pra cima mesmo, hein Tá vendo? Tá mostrando que chegou pra brigar mesmo Pelo título na UEFA Na UEFA não Super Mundial de Clubes Os caras chegando Fora da área Zolou Resposta, hein 2 a 1, Cruzeiro Dagoberto Sobe pro Borges Olha só, mano Uh Uma adiantada a mais Caraca, mano Derrubaram o Dagoberto Ali Júlio deu vantagem Bela jogada Nossa, que finta Daí, Vitor Ribeiro, mano Achou ninguém na área Achou o Dagoberto Batou de costa Sobeu de novo Batou o Dagoberto O goleiro já tava lá no gol, mano A gente tava quase no ângulo O chute do Dagoberto 10 chutes A 4 Pro Cruzeiro, hein Finalzinho de jogo Galera, escanteio pra gente Vamos lá Precisamento pro Dagoberto Tendo cabecear Tirou Último ataque dos caras aí Vamos ver se consegue fazer alguma coisa, né Danada Acabou, mano Primeira partida E Teve virada no Cruzeiro, galera 2 a 1 E vamos lá pro próximo jogo, hein Tô gostando desse Super Mundial aqui, mano Por enquanto Beleza, galera Júlio, agora contra o Strang Gold Set Pelo escudo ali As cores parecem ser da Croácia, né, cara Bom, vamos ver Como tá Clubes de todos De todos aí Todos os países, né Então pode ser que seja da Croácia mesmo Bom, primeiro aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Os encontros e resultados E aí já vou mostrar pra vocês Como é que tá a tabela Pra ver se a gente já tá em primeiro, né Mano, Flamengo e Boca Juni Não é só que jogão que vai ter, mano Pro outro grupo A gente ia pegar o Mônaco também, né Mônaco tá no nosso grupo, cara Nossa Caraca Mônaco Mônaco e Cruzeiro Bom, por enquanto o Cruzeiro tá Conseguindo resistir aí, né Vamos ver ele Tabelas de grupo Mônaco tá em primeiro Tá com quatro pontos, né A gente tem um jogo a mais Então é por isso Que eles estão na frente Bom, só tem quatro equipes aqui Com um jogo só de diferença Bora lá então, né, cara Veracruz atrás América Por enquanto são os quatro times aí Classificados Por enquanto Cruzeiro aí deu sorte de ter pego Um grupo fraco, né Digamos assim Cruzeiro é um dos mais fortes Desse grupo E bora lá, mano Partiu aí o jogo contra Stransgutset Mano, não sei O que é isso, mano Explica a critério de vocês aí A pronúncia Porque comigo não vai dar, não Bora lá Beleza, galera É isso aí, mano Primeira partilha do Cruzeiro Em casa Então bora lá, mano Stransgutset Agora sim, mano Vem com uniforme original aí E só os homens, hein Cruzeiro Bara de bola do Dagoberto, hein Deu mole Aqui mesmo chutou O cara tenta chutar No mesmo canto que o goleiro Mas isolou, mano E vai ter que meter mais alto Cruzamento da Vitor Ribeiro Quase, mano Deu pro Dagoberto ali 24 minutos É difícil pra Cruzeiro Achar ali um espaço, mano Mas também só dar nós O time adversário Não se encontrou no jogo até agora Bom, passo pra frente Passo pro Ricardo Goulart Só fazer, moleque Bateu colocado De defesaça do goleiro, mano Primeira chance clara aí Lá vem o Cruzeiro de novo Dagoberto de cabeça Cheio de gente na frente Tranca o Zimbarrão De novo, cara Essa jogada pro Cruzeiro Dá muito certo Descanteio Dagoberto e a falta, mano O cara pegaram com violência, hein Na verdade foi a mão Que ele marcou, né Mais a mão do que A falta em si É, o Torre Ribeiro Daqui mesmo, hein Dá lá É Mas é difícil abrir o placar Nesse jogo Tô até vendo já Olha os caras chegando Caraca, isolou Chute horrível, mano Caraca, mano Que carrinho perigoso E a falta, hein Falta pra cartão, mano Porque esse daí foi de necessário, mano Deixa eu ver É, cartão amarelo Pro Maltz, hein Acho que esse time Se... Bom Pelo nome do cara Esse time deve ser Dinamarquês, né Vamos ver É o Torre Ribeiro De fora da área Sem barreira É muito difícil fazer gol Tiro com barreira, né Ele passa pra Vitor Ribeiro Ninguém na área, cara Ninguém na área Na verdade tem Mas tá muito marcado Onde tá mais ele colocado Daqui mesmo, hein É o Torre Ribeiro Muita gente na frente Ele espalmou Da Goberto E tá lá, mano Caraca, mano Só assim pra ser gol Do Cruzeiro, hein Os trancos e barrão Que tá aí 1x0 Finalmente Ele não colocado, mano 65 Tá na cagada Porque o goleiro quase pegou Ó Se essa bola pega ali no... No atacante Vai dar merda pra gente, hein Bom, tirei o Ricardo Goulart E o Borges, né Que mal não vi no jogo Coloquei o Martinútil E o Tinga, né Vamos ver se dá pra render Alguma coisa aí Olha o cruzamento Martinútil quase Fez a sua primeira chegada Do goleiro que seguiu a garar O lugar do Deverton Ribeiro Queria falta Mas o cara não... Ele virou a vantagem Não foram pra cima da bola, cara Deixaram o... O Dagoberto pegar Martinútil Que passa pro Deverton Ribeiro Ah, mano O Dagoberto parou de passar Martinútil do fora da área Bateu e tá lá Que defesaça, mano No goleiro É um cara de esquerda Ele é canhoto mesmo? Se alguém souber Deixa nos comentários O Dagoberto roubada Só fazer, garoto Só fazer, garoto Tá lá Uh O Dagoberto tá sendo Com certeza O melhor jogador do jogo Até agora Mesmo se a gente Fiesse gol Olha o Dagoberto de novo Olha o Dede na área Ah, toquei errado Olha o contra-ataque Os caras aí Marca boa Tira daí, mano Bruno Rodrigo Ainda bem que não foi falta Se fosse falta É, com certeza Outro ataque, hein Dagoberto, vai Tinga Primeira roubada É nossa Boa Enrolar aí Caraca, nem deu pra enrolar Boa, Newton Pega, Tinga Tá bom, tá bom Acabou Ganhamos os dois primeiros jogos Em casa Olha o Dede aí 26 Estão indo muito bem Cruzeiro Mas dá pra levar esse Mundial de Clubes Fácil, hein Fácil não Mas dá pra levar Beleza, galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça o seu like Seu favorito Que é muito importante, mano E próximo vídeo Tem um jogo contra o Monaco, mano E fica aí A minha ideia aí Pra FIFA, mano Novo formato de Mundial de Clubes Seria muito da hora, né É uma pena que No calendário Não ia dar pra todos os clubes Mas Já que eles estão pensando Em fazer de 4 em 4 anos Quem sabe fazer um Jardim de Clubes assim É Nesse formato, né Seria muito da hora Tipo, fazer durante a temporada, né Ou fazer esse formato de campeonato Durante 4 anos, né Até que daria Porque são 64 clubes, né E de volta, mano Fazendo as preliminares até a final E demorar bastante, então Fazendo isso Sei lá, em 2 anos Igual uma eliminatória de Copa do Mundo, né Quem sabe Seria Uma coisa assim Duradouro E com sentido, né Mas então é isso Valeu, falou E Até a próxima, galera Fui Até mais